E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para indicar livros para vocês lerem e assistirem nesse Halloween. Por quê? Porque esses livros têm adaptações e são adaptações bem legais. Vou indicar para vocês agora esses livros, para vocês lerem e assistirem nesse Halloween. Eu vou começar com a Rhoda, de Menina Má, do William Marti. Eu já fiz resenha de algum desses livros, vou deixar o link dessas resenhas aqui embaixo para vocês. Mas em a Menina Má, a Rhoda tem uma peculiaridade. Por mais que ela seja uma criança, ela tem alguns poréns na cabeça dela. E ela sabe o que ela quer e ela vai fazer de tudo e qualquer coisa para conseguir o que ela quer. Então é uma menina um pouquinho complicada. Eu vi a adaptação desse livro aqui, que se chama Semente do Mal. É até estranho ver aquela criança fazendo as maldades que ela faz. Esse filme é um pouco mais cult. Eu vi pela internet, eu procurei um site e achei e assisti. Tem preto e branco. Mas se vocês quiserem dar uma oportunidade, se vocês não sabiam que esse livro tem essa adaptação... Está aí, gente. Se vocês não sabiam, corre para poder assistir. É a Semente do Mal. Temos ele, né? O clássico que não pode faltar nos dias de terror, que é O Exorcista, do William Peter Blair. Fiz recentemente contando o caso real de que inspirou o William Peter Blair a escrever O Exorcista. Aqui a menina vai estar possuída por alguns espíritos, mas também ela vai ter vários diagnósticos se ela realmente está possuída ou se não está possuída. Mas tem a adaptação também do filme. Eu assisti apenas uma vez quando era pequena para não ficar mais na minha vida. Eu tenho um pavor desse filme. Me dá até um negócio no meu coração. Eu realmente não gosto desse filme. Mas para quem gosta aí dessa vibe bem terror, exorcismo e coisas do mal, malignas, está aí. O Exorcista é do William Peter Blair, que também tem a adaptação. Se vocês são corajosos, assistam. Temos ela, que eu acho que é um clássico que não pode faltar de jeito nenhum, que é Carrie a Estranha, no caso eu. Eu falo que sou eu porque minha mãe, quando eu era pequena, me chamou de Carrie. Só que agora que eu cresci, eu entendi por que eu sou a Carrie. Porque eu sou estranha que nem ela. Faz parte da vida, né? E olha que minha mãe já preveu que eu ia amar Stephen King, olha só. Minha mãe nem sabia que era Stephen King, mas tudo bem. E em Carrie a Estranha tem alguns poderes psíquicos aí. E a mãe dela, sendo muito religiosa, aprendendo muito ela, faz com que esse sentimento fomentem muito mais. E também por tudo que ela passa na escola, bullying, etc. Então, Carrie a Estranha é um clássico. Tem várias adaptações. Eu acho que tem três adaptações de Carrie a Estranha. Eu só assisti a última. Foi uma adaptação legal, acho que dá para ter uma ideia. Mas Carrie a Estranha é um clássico. E eu juro para vocês, gente, se eu fosse um dia para uma festa fantasia, eu iria de Carrie. Meu sonho é me vestir de Carrie. Não sei porquê, sabe? Tipo, usar aquele vestido de baile e sair toda cheia de sangue. É o meu sonho, é me vestir de Carrie. Quem sabe um dia eu consiga. Me convidem para festas afantasias, né? Quem sabe. A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, também. É um clássico da literatura. Muita gente gosta. E foi um livro que eu gostei bastante. E tem a adaptação que saiu no ano passado. Eu fiz a resenha do livro versus filme, que são coisas completamente distintas. Mas isso aqui vai passar na Noite das Bruxas, né? No dia do Halloween. E aí vai acontecer um assassinato aí de uma criança. Um negócio vai acontecer, um mistério. Eu não estou falando muito, porque como eu falei para vocês, a maioria tem resenha. Então, vocês vão lá assistir, tá bom? Para poder saber mais. Aqui é só rapidinho, só para eu dar algumas dicas para vocês, tá? Tem a adaptação já, que é bem diferente. Mas eu confesso para vocês que eu gostei dos dois. Eu acho que eu gosto dos dois igualmente, sabe? Eu gostei muito da adaptação e gostei muito do livro. A Joyce, ela é encontrada nessa festa aí do Dia das Bruxas, com a cabeça enfiada dentro de um balde de maçã. E as pessoas vão ter que descobrir quem foi que fez isso com ela. Sério, não vou ver essa festa. O Poirot vai estar lá para poder esvendar todos esses mistérios. O filme vale muito a pena. Eu acho que vocês iam gostar muito de assistir. Se vocês ainda não assistiram, assistam. É um pouquinho diferente? É um pouquinho diferente. Mas vale muito a pena. Vamos ver ele um clássico da literatura que eu li o livro e eu adoro. Porém, eu nunca assistia o filme. Por quê? Porque eu tenho medo. É aquilo. Eu assisto o filme, eu leio o livro e fico de boa, mas o filme eu já não sei se eu consigo encarar tanto assim. Que é o bebezinho de Rosemary, de Aaron Levine. Eu gosto dessa história. Não foi tanto terror assim para mim. Ela e o marido, eles vão mudar para um novo apartamento. E os seus vizinhos são um pouco estranhos. E aí a Rosemary, ela está grávida. E esses vizinhos querem... Ficam um pouco em cima dela. Começa a acontecer coisas muito estranhas no apartamento. Ah, é muita coisa estranha que acontece. E eu não posso falar porque o final do livro é, né? Mas o bebê de Rosemary vai nascer. E a gente vai ficar com um pouquinho de medo dessa criança, né? Mas existem vários poréns para isso acontecer. Para essa criança ser quem a criança é. Que eu não posso falar porque é a escolha. Mas o filme eu nunca assisti. Minha mãe sempre falou também do bebezinho de Rosemary. Mas eu nunca assistia ao filme. Pode ser que um dia eu faça uma maratona, assim, de filmes antigos. Ia ser bem interessante. E aí eu podia trazer um vlog, né? Não precisava ser um vídeo somente. Eu podia fazer um vlog, tipo, lendo livros... Vendo filmes de livros antigos e morrendo de medo. Pode ser. Amityville também é um caso real que aconteceu, né? De fato. Eu já trouxe até já a resenha desse livro para vocês. E na resenha... Esses dias eu estava até reassistindo a resenha que eu fiz. E eu estava muito mal com essa história. Porque na época eu estava grávida. Então ler esse livro foi muito assustador para mim. Porque eu como mãe imaginar tudo que eles estavam passando. E a família não fazia nada. Isso estava me deixando louca da vida, sabe? Nessa casa aconteceu um assassinato há muito tempo atrás. Onde um adolescente matou a família inteira. E essa casa foi vendida. E a família que vai se mudar para essa casa. Acaba acontecendo coisas muito paranormais. Ali acontecendo bichos e coisas e sussurros e sangue. E as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer nessa casa. Só que eles não podem sair de lá. Porque todo o dinheiro que eles tinham. Eles investiram nessa casa. Só que, gente. Mas é cheio de espírito maligno do mal. Fazendo mal para a sua família. Não dá, gente. Sério. Como eu falei no vídeo. Eu não sei para onde que eu ia. Mas ali eu não ia ficar. De jeito nenhum. Eu ia dormir na rua. Mas ali eu não ia ficar. E também tem adaptação. O livro tem também umas três adaptações. Eu assisti um que foi com a Bella Thor. Mas também foi um filme bem... Mais ou menos, né? Mas se vocês gostam... Está aí. Uma dica aí para vocês procurarem. Talvez eu assistindo um antigão... Pode ser que seja bom. Eu vou ter que ver os antigos. Porque eu quero entender. Eu quero ver se a qualidade na época também era boa. Porque com a qualidade da época era bom. Mais do que hoje em dia. Que a gente tem mais tecnologia. Parece que o negócio não está ficando bom. Não está suprindo, não. Pelo menos para mim. Foi um filme mais ou menos. Mas eu quero ver o antigo. Mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam o MTVU também. Mas já aviso que dá embrulho no estômago. A Queda da Casa de Usher. Recentemente eu li esse livro. E eu gostei muito. Foi o meu primeiro contato com Edgar Allan Poe. E assim... Eu fiquei com muito medo nesse livro. Eu queria muito ler esse livro. Porque eu assisti a série que tem adaptação na Netflix. Que é A Queda da Casa de Usher. Acho que é o mesmo nome. Tem umas coisas muito sombrias envolvendo essa família. De mortes acontecendo. O livro é bem fininho, passa rapidinho. Mas te envolve de uma forma que eu sinceramente fiquei morrendo de medo com esse livro. E olha aqui o que acontece. Com a série eu não fiquei com medo. Juro, eu assisti super de boa. Mas o livro me deu um negócio, sabe? E tudo que acontece assim na série, no livro. Essa maldição que tem a família. Que todos os filhos vão morrendo de uma forma completamente absurda. E assustadora e horrível. Me deixa com o coração assim, sabe? Palpitando. Mas é uma série muito boa. Eu gostei bastante da adaptação. E o livro também me deixou com bastante medo dele estar ali na casa contando o que realmente aconteceu. E sendo julgado pelos espíritos da família, sabe? Então é uma coisa que te dá uma aflição. Eu ficaria com muito medo. Já pensou, eu tô aqui conversando. Daqui a pouco parece um espírito. Eu ia sair correndo. Eu sempre falo pras pessoas. Gente, vocês podem morrer, mas não vêm voltar. Não vêm querer ter contato. Não tô afim, entendeu? Vocês ficam aí no seu... Vocês ficam aí no pós de vocês. Eu fico aqui no meu. E quando morrer, todo mundo se encontra. Porque depois... Antes disso, tô fora. Tenho medo. Outro livro também que teve adaptação recente aí pela Netflix é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Quando eu li esse livro, eu não sabia que ele era adaptação da Mansão Bly que tem na Netflix também. Que é uma série também que dá muito medo. Mas da Residência Rio eu fiquei com mais medo. A Maldição da Residência Rio eu fiquei com muito mais medo do que da Mansão Bly. Sério, a Residência Rio eu não consigo, gente. Só de lembrar daquela menina com aquele pescoço quebrado me dá um negócio no meu coração que eu não consigo. Juro pra vocês. E a Outra Volta do Parafuso, a Mansão Bly é a adaptação desse livro. E aí quando eu tava lendo esse livro, eu falei, ué, mas eu já li esse livro. Não é possível. Eu lembro dessa casa, eu lembro dessas pessoas, eu lembro dessa confusão acontecendo na mente deles, eu lembro dessa pessoa olhando pela janela, observando. Eu lembro desse sentimento de será que eles estão vivos, será que eles estão mortos, o que que tá acontecendo. Eu lembro da Flora e do Miles e ela falando essa frase. Eu lembro disso, gente. E aí eu fiquei batendo na minha cabeça e depois eu fui ver, né, eu procurei na internet e fui ver que tinha adaptação da Mansão Bly. Eu falei, ah, agora tudo faz sentido, né? Fiquei com medo. Como livro, eu consegui ficar com muito mais medo do que com a série também. Não sei se é porque quando eu imagino na minha cabeça, eu imagino muito mais sombrio do que a série traz para nós. Pode ser isso. Pode ser que eu tenha esse, pode ser esse porém que vem na minha cabeça. E vocês sabiam que a Mansão Bly é desse livro aqui? Ou só eu que não sabia? Eu acho que era só eu mesmo que não sabia, né? Mas vale a pena a Mansão Bly. Passou rapidinho, eu lembro que eu assisti essa série muito rápido. Vale a pena, vale muito a pena. Essa aqui é uma adaptação que eu assisti recentemente e confesso que eu não gostei muito da adaptação, gente. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu ali, não, gente. Algumas coisas foram bem adaptadas, outras não sei o que aconteceu, o rolê ali que aconteceu naquele negócio. O que não deu certo. Que é Salém, do Stephen King. Saiu recentemente Salém Lodge. É até que aquele menino que faz o filho do Capitão Pátria, sabe? Ele é um dos protagonistas ali. E um escritor, ele volta pra cidade da onde ele nasceu, porque ele tá escrevendo. Tinha uma mansão que ele, na época, ele tinha um pouco de medo quando ele era pequeno. E tinha algumas histórias contadas sobre essa mansão. E aí no filme também fala sobre isso. E ele volta pra poder escrever um livro. E aí várias coisas começam a acontecer. E aí esses mistérios e tudo mais. O que eu achei no livro é que eles deixaram muita coisa fundamental da história, assim, muito de fora. Entendeu? Porque os corpos estavam desaparecendo de noite. Os corpos tinham mordidas aqui. Basicamente o sangue era totalmente drenado do corpo deles. Já vejo o negócio e falo, gente, é vampiro. É vampiro. Edward Cullen está voltando pra terra. Edward Cullen está aqui matando as pessoas. Na verdade, Edward Cullen não, né? Os Volturi estão aqui matando todo mundo. O filme, ele basicamente fala sobre isso. Mas eu não sei, eu não entendi muito bem ali o que eles queriam fazer. Eu acho que eles queriam colocar o protagonismo nas crianças, assim, de uma forma um pouco... Ah, não sei. O filme não foi muita coisa, não. Mas eu estou aqui falando do livro porque o livro vale muito a pena. É um dos meus livros favoritos, do Stephen King. Mas vocês podem ver a adaptação pra tirar a confusão de vocês. Dá uma risada, às vezes, talvez. Entendeu? Uma coisa que era pra ser sobeada, você dá uma risada. Pode acontecer, às vezes, né? No Halloween a gente também quer se divertir. Não é só terror. Esse aqui também é uma indicação pra mim. Que é um filme que eu estou querendo assistir porque eu li o livro e eu gostei bastante. Que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grandi Hendrix. Esse livro aqui, ele foi adaptado, acho que na Prime, se eu não me engano. E eu quero muito assistir. Aqui vão fazer uma viagem. As amigas vão fazer uma viagem. E uma delas, ela vai acabar meio que sumindo ali por um tempinho. E quando ela volta, ela volta totalmente diferente. E a amiga dela fala assim, essa menina está com um negocinho no corpo. Alguma coisa não está boa ali no negócio... Alguma coisa não está boa ali, não. Entendeu? E aí elas vão ter que fazer um exorcismo. Mas não pode contar pra ninguém do que está acontecendo. Porque foi uma coisa que é meio que um segredo delas. Do que elas fizeram na noite anterior. E eu quero ver como é que fica. Esse livro aqui, eu levei mais pra uma parte de comédia. Confesso pra vocês. Não foi mais pra uma parte, assim, sobrenaturalzona, não. Sabe? Muito mais, assim, como uma coisa mais divertida. Uma coisa mais light. Uma coisa mais leve. E aí eu quero ver o filme. Eu acho que o filme também vai por essa vibes. Vamos ver aí se O Exorcismo da Minha Melhor Amiga... Bom, se você já vira um filme, conta aqui embaixo pra mim. Pra eu poder assistir também. E provavelmente eu vou assistir muito em breve. Porque eu quero fazer uma maratona aí de filmes. Como eu já falei pra vocês, né? E se eu fizer essa maratona, com certeza o vlog vai acontecer. Prometo pra vocês. E o último, mas não menos importante. Não pode faltar ele. Que é o melhor, o maior de todos. Pelo menos pra mim. Que eu adoro. É o meu livro... É o meu filme de terror favorito. O meu livro de terror favorito. E eu não tenho tanto medo assim quanto as pessoas. Mas eu gosto muito que é... E tinha coisa, né gente? Não tem como. Eu gosto muito dessa história. Gabi, mas o palhaço com minhas crianças. Sim, com minhas crianças. Mas eu tô falando assim... No contexto inteiro da história, sabe? Eu acho que foi o livro que foi importante pra mim. Que foi onde eu iniciei realmente Stephen King. Eu já havia lido outros livros do Stephen King. Mas eu não tinha gostado do Stephen King. E foi aqui o que me fez... Me apaixonar por Stephen King. Logicamente que vocês não vão ler em um dia, né? Porque eu demorei... Acho que eu li em um mês esse livro. Mas também foi só focado nele, sabe? Eu fiquei só lendo esse livro. E foi isso até terminar. E eu gosto muito porque as crianças... Elas criam uma coragem ali. Então eu acho que a gente vai criando essa coragem. Pra poder enfrentar o Pain Wise. Que é a coisa que tem aqui nessa cidade. Na cidade de Derry. Que a cada 27 anos volta pra pegar as criancinhas dali. Quando eles são mais velhos. Esse grupo de amigos vão voltar. Pra poder salvar também as crianças. Porque o Pain Wise voltou aterrorizando todo mundo. E graças a Deus que o filme... O filme é dividido em duas partes, né? No livro vai intercalando entre eles crianças e eles adultos. Mas no filme é a primeira parte eles crianças. E na segunda parte são eles adultos. Já voltando pra poder acabar com a raça de Pain Wise. Dessa coisa aí. Dessa coisa. Mas eu confesso pra vocês que eu tenho medo. Porque o Pain Wise ele é uma caracterização, né? Dessa coisa. Mas essa coisa ela se transforma em qualquer coisa do seu medo. Então eu imagino. Ela ia se transformar num inseto gigante. E eu ia sair correndo. Porque eu ia ter medo. Eu ia me desesperar. Porque assim. Eu tenho medo de inseto. Um fato sobre mim. Que muitas pessoas não sabem. Mas eu tenho pavor de inseto. Então se o Pain Wise... Se o Pain Wise não. Se o It se transforma num bicho gigante. Assim um inseto. Pode ser qualquer inseto. Gente, eu corro num grau. Eu acho que eu morro ali mesmo. Eu faço que nem o Ronnie, sabe? Que ele tem medo de aranha. Que aparece uma aranha grande. Eu faço que nem o Ronnie. Eu saio correndo porque eu tenho muito medo. Sério. É medo real mesmo, sabe? É uma coisa minha, assim. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas indicações. Pra vocês lerem e assistirem aí nesse Halloween. Vocês estão animados? Eu quero fazer uma mini maratona aí de livros de Halloween. Porque eu estou precisada mesmo de fazer maratonas na minha vida. Porque tá difícil, gente. Tá difícil. Mas eu tô tentando. Eu digo pra você. Eu acho que eu tô tentando. E eu acho que o importante é tentar e não desistir. Eu tô tentando não desistir também. Eu estou tentando fazer as coisas. Tentando não desistir de fazer as coisas. É basicamente isso. O resumo da minha vida por hora. Tem também aqui nos comentários livros e filmes e séries. Que vocês gostam bastante. Que todo mundo quer gostar também de assistir. Que tem a vibes de Halloween. Eu acho que Halloween tem a vibe de Halloween. Halloween eu digo filme Halloween. Michael Mayer, sabe? Tem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E também as indicações de vocês todas. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like pra mim. Que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.